Oi, pessoal! Tudo bem? O Japan Kendo Federation postou o Freewing Novo no YouTube para treinar em casa. O assunto é o treinamento do tronco do corpo de Kendo. Neste vídeo também, eu tentei comentar em português. Então, espero que assista até o final e experimente. Vamos treinar! Atenção ao treinamento! Venha, por favor! Os planos são os seguintes. Vamos prejudicar a estabilidade da postura de Kendo e a sua resistência. Cada plano tem três níveis. Leve, moderado e intenso. Escolha um nível dependendo da sua resistência. Primeiro, o treinamento para a postura de Kamae. Neste treinamento, os músculos do abdômen, que é núcleo do tronco, os músculos do redor do plato que seguram os membros periores, o quadríceps, o hipideo, o tríceps furo e a patofilia são treinados. Sentirá o peso real do corpo que não percebe enquanto está em pé. Na situação do Kendo, pode aplicar para a postura de Kamae e desfazerei com o oponente. No nível leve, faça com os joelhos colocados no piso. No nível moderado, levanta os joelhos e segura o corpo com o cotovelos e com a ponta do pé. No nível intenso, levanta a perna a partir desta posição e vante. Então, se quiser intensidade mais, estique o braço diagonal de perna levantada para agressar a cabeça. Segundo, o treinamento para a postura do momento de soltar o golpe. Neste treinamento, o glúteo, o quadríceps e a tendal de jahete são treinados. Na situação do Kendo, pode aplicar no momento de golpear o braço para frente. Se defender, segurar o corpo deformado pouco. No nível moderado e no nível intenso, levanta a perna e segura o corpo com outra perna. Nesta hora, sentirá os pesos do corpo e da perna. No nível leve, coloca os pés no piso e dobla os joelhos em 90 graus. Mantendo esta postura, levanta o abdome para o baco. No nível moderado, estica a perna a partir da postura do nível leve e segura o corpo com outra perna. As alturas dos joelhos são iguais. No nível intenso, levanta a perna mais a partir da postura do nível moderado. Ele continua esta postura. O ângulo dos artérios é 90 graus. Terceiro, o treinamento para a postura do momento de acertar o golpe. Os músculos das costas que seguram a postura no momento de acertar o golpe, o glúseo, o quadríceps e a tendão de jacete são treinados. Estes treinamento é muito eficaz para manter a postura correta no momento de acertar e depois de golpear. No nível leve, levanta o corpo, segura com a parte superior das costas e com os carcanhares. No nível moderado, dobla o joelho em 90 graus e levanta esta perna. Depois disso, eleva o abdômen. Não pode dobrar outra perna. Continua estar esticando. No nível intenso, eleva o abdômen e empurrando a perna dobrada com mãos mutuamente. Segura o corpo com outra perna e com a parte superior das costas. O treinamento para segurar seu corpo é para continuar a manter a postura correta. Fortifica os músculos do abdômen. Também tem o efeito de prevenir distúrbios da região lombar e do pescoço. No momento de golpear, a força é aplicada na direção em que o corpo é puxado para trás. E, no momento de dietar, de acertar o mengane e de estocar o tsuki, uma força para trás é aplicada ao corpo. Nesse treinamento, fortalece os músculos para segurar o corpo em todas as direções contra essa força. No nível leve, dite com os joelhos dobrados em 90 graus. Depois, estive os braços como empurrar o outro lado e levanta a cabeça como olhar o umbigo. No nível moderado, levanta a cabeça com a coxa, os joelhos e os arterios dobrados em 90 graus. No nível intenso, a partir da postura do nível moderado, estica os joelhos e levanta as pernas mais. Depois disso, leve a cabeça e continua essa postura. Os objetivos do treinamento do tronco são os seguintes. A estabilidade da postura do kendo, o aumento da resistência da manutenção da postura, a fortificação e equilíbrio dos músculos direitos e esquerdos. As pessoas que têm história médica pela reputação devem tomar cuidado. Ajuste a quantidade de treinamento, por exemplo, o tempo, o nível ou o número, dependendo de sua resistência e de sua saúde. Não precisa os equipamentos especiais e pode treinar vários músculos. Então, é muito eficaz para o kendo. Além disso, evite fazer este treinamento juntado com outras pessoas para prevenção de corona. Então, vamos lá. Tchau.